E aí turma, pessoal aqui a mostrar aqui um pouco aqui da barragem das neiróis aqui ó tá cheia Aqui eu tô em cima da ponte, aqui o rio Jaguaribe, aqui pra cima aí mais ou menos uns 12 km mais ou menos aí tem o açude as neiróis 2 Não sangrou ainda não, mas já tá perto de sangrar já, já tá subindo no sangrador já, tá faltando pouco, menos um metro mais ou menos pra sangrar Aqui é a ponte, ó, em cima da ponte aqui da cidade de Arneiróis, mostrar aqui a barragem aqui pra vocês, o rio Jaguaribe aqui ó Aqui já tá, a barragem já tá sangrando já, faz é tempo já Sangrando aí, ó, o rio Jaguaribe aí pra baixo, ó, a cidade de Arneiróis ali ó Aqui vai, vai ir pro açude horóis aqui essa água Aqui a ponte aqui, ó, tá bastante nublada, ó, já choveu hoje Água, bastante água aí Pra Deus aqui, tá muita água aqui Beleza, aqui ó, porra aqui da cidade de Arneiróis aqui Tá bonito Aí o rio tá cheio aí pra baixo Aí o rio tá cheio aí pra baixo Cheio E pra cima aqui também, bastante água Beleza Se esquece aí de se inscrever no canal aí, negrada Dá seu like aí No vídeo aí Ativar o sininho de notificação, valeu Abraço E aí E aí E aí